Música E de volta na cobertura do Mundo Fevale 2012, o assunto agora é educação física. Nós vamos conversar agora com o professor Francisco. Professor, no curso de educação física da Fevale, como ele é estruturado? Bom, o curso de educação física da Fevale, na verdade são dois, a licenciatura e o bacharelado. A licenciatura que prepara professores para trabalhar na rede de ensino, tanto público como particular, e o bacharelado que trabalha, que forma os profissionais que vão trabalhar nas outras áreas onde a educação física tem atuação, como treinador de equipes esportivas, preparadores físicos, pessoal que trabalha em academia, profissionais que trabalham em academia, em recriação hospitalar, em ginástica laboral e nessas outras diversidades que tem do trabalho do profissional de educação física. E professor, qual que é o perfil da pessoa que faz educação física? Tem que gostar de quê? Para gostar do curso e gostar de ser um profissional dessa área? Bom, para ser profissional de educação física, primeiro tem que gostar de gente e de movimento, porque nós trabalhamos diretamente com a pessoa e trabalhamos com a pessoa ativa, com a pessoa que tem movimento. Então, a gente sempre brinca que nós trabalhamos com saúde, então a pessoa tem que ter saúde para fazer atividade física e quando mais atividade física ela fizer, mais saúde ela vai ter. Então, o perfil do profissional, tanto na escola como fora dela, ele tem que gostar de trabalhar com pessoas e trabalhar com movimento. E no caso, a educação física tem uma área muito ampla de trabalho, né? O aluno no decorrer do curso, ele já vai escolhendo com qual se identifica mais? Como funciona? Sim, geralmente, na hora que ele escolhe o curso, se ele já escolheu a licenciatura, é porque ele vai direcionar a formação dele para trabalhar em escola. Agora, se ele escolheu o bacharelado, como ele tem uma gama muito grande, durante o curso ele já tem que procurar, porque nós temos, por exemplo, 800 horas de estágio no curso. Nas primeiras 400, ele é só observação, onde ele vai observar todas as áreas do trabalho profissional de educação física. Aí, o que vai acontecer? Ele vai escolher a área que ele mais se identifica. E quando ele chega nos estágios finais, que são mais de 400 horas, aí ele já vai tentar fazer o estágio na área que ele se identifica mais. Se ele vai trabalhar em academia, se ele vai trabalhar na área mais ligada, na área da saúde, ou dentro de hospitais, com recriação hospitalar, com ginástica laboral, ou ser preparador físico, né? Como é muito grande a gama de atuação, ele tem que já ir desde cedo, procurando direcionar a formação dele para a área de educação que mais ele gostar de trabalhar. E o curso aqui da FEVAL de educação física é um dos cursos mais antigos da instituição? É, nós estamos fazendo agora em 2013, 40 anos. É um dos cursos mais antigos e é um dos cursos mais numerosos também, que tem mais um número de alunos, né? Então, e ele é um curso também bem tradicional, dentro dos cursos de educação física do Rio Grande do Sul. Ele é muito conhecido, foi um dos primeiros, então, isso aí também é uma coisa que chama muita gente ainda para a FEVAL, né? Pela qualidade do curso, pelos professores, é isso aí. Muito obrigada, professor. Então, fica a dica, se você gosta de movimento, gosta de estar com pessoas, pode fazer o curso de educação física aqui da FEVAL. Daiana Lenz, na cobertura do Mundo FEVAL 2012. Música Música